Chagas, a equipe do Balanço Geral está aqui no quilômetro 33 da M8242, sentido ao município de Nova Iberatão, onde um grave acidente foi registrado. Aqui nós vemos o primeiro veículo, uma motocicleta Yamaha Factor de cor vermelha, que estava sendo conduzida por um senhor de 69 anos de idade. A informação que nós tivemos é que o condutor desta motocicleta foi fazer uma ultrapassagem e se chocou com esse outro veículo. Esta caminhoneta Lifan X60 de cor prata. Houve um choque frontal e dentro desta caminhoneta havia dois ocupantes, o condutor e sua esposa. Estava vindo de sorriso com a minha esposa, tranquilo, e de repente ele atrapassou, não sei, e de repente ele veio para cima do carro. O senhor na pista ou o senhor? Eu na minha pista. Ele estava em alta velocidade? Ele estava em alta velocidade. E nós estávamos bem tranquilos, de boa, na BR-80, 90. Dos passageiros da caminhonete, inclusive o senhor, alguém se machucou? Não, não. Quanto ao rapaz ali, o que você chegou a ver na situação depois que o senhor desceu da caminhonete? Ah, eu só dei uma olhada porque não tem nem como, né? A minha esposa ficou traumatizada, né? A equipe de resgate da concessionária da rodovia estadual esteve aqui no local para apurar o acidente, mas infelizmente a vítima já se encontrava em óbito. Os bombeiros militares nem sequer foram acionados nessa ocasião, porque quem faz o resgate nesse caso é a própria equipe de resgate da concessionária. Mas agora, tanto a equipe de resgate quanto a polícia militar que aqui resguarda o espaço, agora está aguardando a chegada da Politec para confirmar a identificação desse senhor, de mais de 60 anos de idade, que infelizmente veio a óbito nessa ocasião. Pelo visto aqui no local e conforme relatos ali do condutor do veículo, ele trafegava aqui na 242, sentido Novo Biratã. Já a motocicleta trafegava sentido contrário, Novo Biratã, Sorriso. Sendo que nesse dado momento aqui, nesse local, apareceu um terceiro veículo vindo de frente e a motocicleta, segundo o condutor, surgiu atrás desse veículo. Ou seja, acho que tentou uma ultrapassagem, pelo que ele disse, né? Mas aí nós fizemos aqui um isolamento local e estamos aguardando a chegada da perícia para analisar melhor e ver se realmente foi isso que aconteceu. Pela sinalização na pista aqui, é um local proibido de ultrapassagem? Positivo, aqui tem a faixa contínua ali, né? É uma curva, né? Não pode ser ultrapassada. A vítima foi identificada como Nelson da Silva, de 69 anos de idade, e morava na zona rural do município de Novo Biratã. Ainda não pode ser ultrapassada. 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 Obrigado.